E aí pessoal, Bruno falando e hoje nós vamos fazer um unboxing do Mi Pad 4, que deveria ser o melhor custo-benefício de tablets lá da China. Se você gostar dele em qualquer momento tem links na descrição de todas as versões e você pode usar também o comparador EscolhaSegura para conseguir alguns cupons lá na Gearbest. Além disso, lembra que nós estamos com conteúdo exclusivo no Instagram e que nós temos também um podcast, então bora abrir essa belezinha aqui. Bem, como vocês podem perceber, a caixa dele é bastante minimalista e eu espero que dentro ela também seja minimalista. E vocês já sabem quem ela parece, até porque não costuma vir muitos acessórios nesse equipamento aqui. Pera aí, vamos ver se eu consigo tirar mostrando para vocês. E quem temos aqui é o Mi Pad 4. Dentro da caixa você ainda encontra um carregador padrão deles, aqui está com a versão lá dos Estados Unidos, deixa eu só dar uma olhada, provavelmente é de 10 watts, isso mesmo, então ele é 5 volts e 2 amperes. E temos o cabo USB-C, vou mostrar aqui um pouquinho, não tem mais nada, tipo, é só isso mesmo. E eu queria começar a comentar sobre o tablet. Ah não, pera aí que tem esses documentinhos, deixa eu ver, tem alguma coisa importante? Não, só a chavinha, pera aí, deixa eu tirar a chavinha para mostrar do que ela se trata. O Mi Pad 3 era um tablet muito parecido com o iPad mini, só que nessa versão, apesar deles deixarem ele com as mesmas polegadas, perto de 8 polegadas, ele é um pouco mais comprido, eles deixaram ele mais longo, com uma proporção 18 por 10. Por que que eles fizeram isso? O Mi Pad 3 já era um equipamento um pouco mais prático de ser usado. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês que eu tenho um iPad, que ele é de 9.7, atualmente é o tablet que eu mais uso. E colocando lado a lado, vou colocar eles aqui na frente para você, você vê o quão mais prático é usar esse modelo aqui. Então ele atribui algumas funcionalidades a mais para o que você quiser. Você consegue ler um livro mais fácil no ônibus, sem pesar tanto quanto o iPad. Você consegue jogar com mais facilidade por conta dessa tela que é um pouquinho mais esticada. Então, geralmente eu jogo Arena of Valor e daí você fica muito distante. Eu não sei se consigo mostrar aqui para vocês, mas você começa a ficar muito distante do que você precisa fazer. A corrida para você mexer, para você movimentar o seu personagem, é muito grande. Então você perde um pouco de agilidade. A intenção desse tablet aqui é ele ser um pouco melhor, tanto para você ler, quanto para você jogar e usar para coisas mais simples como vídeo. E eu já mostro um pouco o porquê. Deixa eu ligar ele aqui para vocês, porque eu quero mostrar a tela e tirar esse plastiquinho. Me dá um minutinho aí. Pronto, o tablet está ligado e está na hora, já está configurado, tudo bonitinho e está na hora de eu tirar o plástico. Porque ele vem com essa... é um pouco fosco isso daqui, né? A tela dele perdeu um pouco de resolução, então ela está em 1600x1200. É uma tela bem bonita, eu já vou comparar ela com a do iPad. E como vocês devem imaginar, ele tem uma configuração muito boa para o seu preço. Vou até voltar aqui para explicar um pouco melhor. Ele conta com o Snapdragon 660, que é o intermediário topo de linha. Eles falam que fica ali perto do 825, só que um pouquinho... gastando um pouco menos de energia. Você tem opções também entre 3 e 4 GB de RAM com 32 e 64 de armazenamento. A versão que a gente está aqui, que é esse modelo, está com 4 e 64. Então é um equipamento que vai guardar bastante coisa e vai funcionar bem. Olha, olhando rápido assim, a tela dele está muito bonita. Eu já vou dar a volta aí de novo e mostrar o iPad e ele junto. Mas o que importa mesmo é que ele está fluido, ainda está para sair uma versão global. Então fica atento para a versão global. Essa versão que a gente pegou aqui é a versão chinesa. Então a gente teve um pouquinho de trabalho para conseguir colocar a Google Play. Mas eu coloquei para conseguir mostrar os jogos para vocês. Como não deu muito tempo, eu baixei um joguinho rápido, que é o Jetpack Joyride. E eu vou mostrar, espera aí. Você vê que por ele ser muito parecido com o celular, esse movimento aqui fica fácil. E justamente por isso, ele é um tablet indicado para você jogar, tá? O desempenho dele com certeza vai ser bom. Isso daí a gente vai olhar certinho na análise. E tem esses atalhos aqui que a nova MIUI, ele já está com a MIUI 9.6. E na 10 isso vai melhorar ainda mais. Ele já está com alguns atalhos que não usam os botões capacitivos. Então, nesse aplicativo não porque é jogo, mas se você puxa forte aqui, aqui ó. Se você puxa ele forte, você está usando o aplicativo, beleza, usou o aplicativo. E você puxa aqui para cima, você vê que ele já vai para todas as janelas. Que é algo que já apareceu no iPhone X e vai começar a aparecer no Android P, ó. Fiz isso de novo. O YouTube também vai muito bem nesse aparelho, porque ficam poucas bordas aqui. Então, deixa eu colocar aqui o pessoal fazendo torta holandesa e você vai ver que ficam poucas bordas pretas. No iPad fica muita borda. Eu vou até aproveitar que eu já estou aqui e mostrar para vocês. Ah, o som, eu já tinha dado uma olhadinha por fora durante os erros de câmera. E ele realmente é estéreo aqui embaixo, então você tem os dois. Se você tampa um, não acontece nada. Eu particularmente não sou muito fã, principalmente para jogar, porque você vai ficar com a mão aqui. Mas pelo menos como são dois, você vê que se eu tampar esse, ainda vai sobrar o outro. Bem, aqui fica bem claro a dificuldade de você segurar um iPad com uma mão e o Mi Pad 4 com uma mão. É muito mais fácil você segurar ele, levar por aí, assistir coisa, consumir mídia. E quando eu falo consumir mídia, eu acho que esse daqui é o principal desse equipamento, porque ele não tem nenhum diferencial em outros segmentos. Então assim, a câmera dele é super ok. Eu vou colocar alguns exemplos na tela, tanto a frontal quanto a traseira são bem okzinhas. É o padrão para tablets, então ele tem um desempenho muito bom, um espaço interno muito bom, uma tela bonita, que até por ter reduzido em resolução, também vai aliviar um pouco mais o processador. Mas não tem mais nada, sabe? No iPad você consegue usar a caneta, num Tab S3 você consegue usar também a caneta. Ele não é tão bonito assim, ele não tem um acabamento tão incrível assim, um acabamento até de alguns anos atrás. E olha, eu não consigo ver nada mais do que ser usual. Para jogar e para assistir coisa, assistir conteúdo, para trabalhar é até difícil, porque você não tem a caneta, você não tem tanto espaço. Para escrever eu acho que ele é até um pouquinho mais gostoso, mas assim, se você usar ele em pé para escrever é bom. Assim, deitado, já não é tão interessante. Então, Mi Pad 4, equipamento com desempenho super legal para o preço dele, está saindo perto aí dos mil reais, muito armazenamento, bom para assistir coisa, bom para usar. Isso aqui foi o unboxing dele e eu quero saber de vocês, que dúvida vocês têm com esse equipamento, porque vai ter review completo aqui no canal dele. Eu quero saber o que vocês precisam saber para decidir se é ele ou não que vocês vão comprar. Então, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e não se esquece de se inscrever por aqui e nas outras redes sociais que a gente está lá no Instagram com muito conteúdo exclusivo. Também no podcast, dá uma procurada pelo podcast Escolha Segura, que tem um episódio falando de como importar, quais coisas que você tem que ficar de olho na hora de importar, o que já deu certo, o que já deu errado com a gente. Está tudo na descrição e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!